Bel Neto tá lá, vai trazer coisas pra gente, time em frente ao Luverdense amanhã. Fala, Bel, tudo bem? Oi, boa tarde, Ivan. Boa tarde aos amigos do Globo Esporte. Boas notícias pro torcedor do Corinthians. O goleiro Cássio e o atacante Romero, eles não tinham participado do treino de ontem. O Cássio por um problema na coxa esquerda e o Romero devido à lombalgia. Estão recuperados, treinaram normalmente, vão pro jogo contra o Luverdense. Com isso, o técnico Fábio Carilli vai poder repetir a formação que venceu o Santos. No sábado, pelo Paulistão, com o Gabriel ali no meio, o Jadson, o Maicon, o Rodriguinho, Romero e o Jô. A mesma dupla de zaga, Balbueno e Pabllo. Os laterais Fagner e Guilherme Arana, além, é claro, do goleiro Cássio. O Fábio Carilli falou que tá feliz com a performance do time nas últimas partidas. No Paulistão, tá otimista pra esse jogo contra o Luverdense. Olha, o Guilherme e o Marquinhos e o Gabriel não foram nem relacionados, não viajam pra Cuiabá. Uma última informação sobre o Romero. Foi convocado pra Seleção Paraguaia, pra rodada das eliminatórias. Duas partidas contra Equador e contra a Seleção Brasileira. Vai ser desfalque também em alguns jogos do Paulista. E naquele clássico, diante do São Paulo, portanto, o Romero e o Fagner não jogam. Não jogam a exemplo daqueles jogadores do São Paulo. Lucas Prato, o Bufarini e o Cueva, que vai pra Seleção do Peru, também serão desfalques. Por falar em São Paulo, Ivan Moré, você sabe que na semana eu fui...